Kijé Breno faz salcarra Kijé Breno faz salcarra Kijé Breno faz salcarra Kijé Breno faz salcarra Oi tu tá ligando meu pau tá querendo Vem a safada sentando te toda Vou te socando, botando, socando Você grita rindo quando vou te botar Nossa Kijé Breno faz salca não Pai jogando My heart Vou te socando, botando, socando Você grita rindo quando vou te botar Foi no baile de favela que tudo aconteceu Fui duvidar do novinho, mas olha no que deu, 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 deu Novinho, eu nunca vi ninguém fudendo com o mundo Sim, eu vou me acabar no seu peru Eu nunca vi ninguém fudendo com o mundo Sim, eu vou me acabar no seu peru Eu nunca vi ninguém fudendo com o mundo Oi, tu tá ligado, meu pau tá querendo, não vi essa fala, sentando-te toda Vou te socando, botando, socando, você grita rindo, que eu vou te botar Nossa, DJ Breno, faz chato, não, não Foi no baile de favela que tudo aconteceu Fui duvidar do novinho, mas olha no que deu, 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 deu Novinho, eu nunca vi ninguém fudendo com o mundo Basta de Gebrea no paixão, paixão Sim, eu vou me acabar no seu peru Eu nunca vi ninguém fudendo com o mundo Sim, eu vou me acabar no seu peru Eu nunca vi ninguém fudendo com o mundo Olha como ela vem, ó Olha como ela vem, ó Vem Camita, 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 vem Cam Ela encostou enturecendo e a novinha ficou louca Todo rio no tamanho Vem de boca, vem de boca, vem de boca 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 Calma, calma, calma Fica agudindo a porra toda Vem de boca, vem de boca Vem de boca, vem de boca Vem de boca A novinha quer mamar Antes eu já te digo Chupa, lambe, lambe, chupa o meu pinto E não parava devagar Que eu tô gostando E a novinha e o pão Tá tocando Oi, mama devagar e vem devagarinho Oi, mama, 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 mama Vem devagarinho Mama, 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 mama Vai, vem devagarinho Mama, 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 mama E vai, vem devagarinho Vem pra, vem pra via linha Traz a amiguinha Vem pra via linha Traz a amiguinha Vem pra, vem pra via linha Traz a amiguinha Aceita, aceita na pica Aceita na pica Vem pra Minta, vem pra Minta Vem pra Minta, vem pra Minta Vem pra Minta, vem pra Minta Vai ouvindo aí, vai curtindo aí Se ligando 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 aí Nossa, DJ Breno, paixão Toma 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 Tom Vai chupando, vai chupando, vai chupando Vai chupando, vai chupando, vai chupando Pode vir piranha com essa cara de safada Pode vir piranha com essa cara de safada E se é DJ do pai, o DJ da cachorrada Então vem da xerequinha, os pitbull de raça Vem, vem da xerequinha Os pitbull de raça Vem, vem da xerequinha Os pitbull de raça Que DJ do pai, o DJ do pai, o DJ do pai Fala DJ do pai, o DJ do pai Fala DJ do pai, o DJ do pai Seu vagabundo Ela quer só prazer em dobro, a safada quer perigo Pede pra sentar por cima, pra gozar junto comigo Sem ter hora pra acabar, hoje eu te deixo toda prosa O salseiro começou Passa a roupa, essa filha da puta Com o DJ do DJ do pai, o DJ do pai Passa a porrada, você tá na Glock rajada Essa puta safada Passa a raça Passa a porrada Você tá na Glock rajada Essa puta safada Passa a porrada Você tá na Glock Passa a porrada Ele é rainha do boquete, ele é brava no anal Mas geral já tá sabendo que tu é bissexual Ele é bisexual, ele é bissexual Amor me tem por la coça de Jack Amor me tem por la coça de Jack Ele é bissexual, ele é bissexual Amor me tem por la coça de Jack Amor me tem por la coça de Jack Então vem, vem moleque, então vem, vem moleque O GW de parceiro, nós tá ligado piranha Que tu conta por dois lados Então joga só por cita, o bonde pega de lado Vai jogando sem vergonha, o bonde te dá moral Ela é bi, oi, ela é bissexual Hoje eu quero ver piranha no pau sentar Não pode fazer barulho que cê não toma desperta Não pode fazer barulho que cê não toma desperta Se eu perdoar mais barulho, tá empinando a porra da xerega que engana gostoso Caralho, se eu canto com a fagadulho, se eu botar a fagadulho, moleque Se eu porra, vai barulho, se eu canto com a fagadulho Bate pirando porra da xerega que engana gostoso, gemendo no chão Bate pirando porra da xerega que engana gostoso, gemendo no chão Vai, se eu botar o gordo Fala xala xerega, faixão, seu vagabundo Seu vagabundo